Gente, eu estou na transição capilar novamente. But if I were to let you go, if I would pack my bags and leave without you and be out there on my own Oi, gente! Brincadeira, né, gente? Não estou na transição capilar novamente. Calma, 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 deixa eu explicar aqui pra vocês. É o seguinte, gente. Como vocês viram aí, o vídeo de hoje é um arrume-se comigo na transição capilar. Então, eu não estou na transição de novo. Eu só fiz chapinha em algumas mechas. Na verdade, não foi nem chapinha, né? Eu usei um modelador térmico porque eu nem tenho mais chapinha aqui em casa. A gente não costuma fazer, né? Mas aí eu arrumei, né? Deixei o meu cabelo assim, desse jeito. Pra trazer esse arrume-se comigo com vocês. E por que que eu decidi trazer esse vídeo? Porque eu sei que quando a gente tá na fase da transição capilar, a gente não se identifica nem com quem tá com o cabelo 100% natural, nem com quem tá com o cabelo alisado. Tanto que nem ficou muito bem feitinho, né? Nem ficou tão esticadinho assim porque eu não tinha chapinha. Então, eu fiz o que eu pude. E eu quis trazer esse arrume-se comigo aqui porque quando eu tava em transição capilar, né? Eu produzi muito conteúdo pra vocês. Tem vários conteúdos, né? Antigos, lá do blog, enfim. Mas eu queria muito trazer esse arrume-se comigo aqui como se eu estivesse em transição. Pra quem está em transição, né? Pra você aí que tá em transição ou pensa em passar ou já passou, enfim. Se sinta mais inspirada. Porque eu sei que quando a gente tá nessa fase, a gente olha pra uma menina de cabelo 100% natural e não se identifica por causa das duas texturas, né? Dessa mistura de texturas que fica no nosso cabelo. Então, eu vou te dar aqui uma dica de penteado que vai disfarçar as duas texturas. Vou fazer uma maquiagem aqui pra gente, né? Fazer o arrume-se comigo aqui por completo. Então é isso. Espero muito que vocês gostem. Tô gravando com muito carinho. Tô amando falar mais sobre transição capilar. E eu tô amando receber o feedback de vocês também. Isso é algo que me motiva, me alegra muito. Porque quando eu tava em transição, isso me ajudava muito também. E eu tô numa fase da minha vida que fazer esse tipo de conteúdo tem me feito muito bem. Tô tentando cada vez mais fazer esse tipo de coisa que realmente tem a ver assim comigo, sabe? Que faz meus olhos brilharem e que realmente ajuda vocês, tá? Então, de coração mesmo que eu tô aqui gravando esse arrume-se comigo, tá? Tô super empolgada. Seguinte, gente. Vamos lá, então. Vou começar limpando o meu rosto. Vou usar aqui uma água micelar. Eu acho, gente, que eu vou começar pela make. Vamos ver. Porque, ó, eu coloquei um negocinho assim no meu cabelo. Vou começar pela make mesmo. Então, vou aplicar aqui um hidratante. E eu quero convidar vocês, né, a adquirirem o meu material digital. Força na transição capilar. Gente, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Deixa eu explicar como que funciona. A gente fez o desafio Força na transição capilar durante 30 dias lá no Instagram. Com lives diárias, com temas aprofundados na transição capilar. Então, tudo que você precisa saber na transição capilar. Tanto de termos mais técnicos, né, dicas e truques e tudo mais. Quanto coisas que vão muito além de cabelo, né? Então, assim, até mesmo pra quem já passou pela transição. Pra quem nem pensa em passar, mas quer saber mais, né, de dicas pra cabelo. Esse conteúdo vale muito a pena. E o que é que tem dentro desse pacotão aí? É o meu e-book. Força na transição capilar, gente. O livro é um livro digital, né? Tá simplesmente maravilhoso. Tá lindo. A arte tá maravilhosa, né? A parte gráfica tá perfeita. Os conteúdos estão, assim, incríveis. Tem realmente tudo que você precisa saber lá. Quando eu olho, assim, é um sonho que se materializou, sabe? Eu falo também que o Força na transição capilar é como se fosse um baú cheio de tesouros. Tem tudo, assim, que eu vivi e aprendi durante todos esses anos. E dentro desse pacote, você também vai ter acesso a todas as 30 lives do Força na transição capilar. Então, todas essas lives com temas aprofundados, né? Cronograma capilar, a diferença entre hidratação, nutrição, reconstrução, fórmula de produto, cab hair, texturizações, D.E.F. Enfim, nossa, muita coisa. Vocês encontram tudo lá. Temos também materiais complementares. Tem wallpapers pra você usar no seu celular, no seu computador. Vou aplicar um spray fixador. Agora sim, eu vou aplicando a base. Dentro desse pacote também, você vai encontrar tabelas pra você montar seu próprio cronograma capilar, cartela de adesivos personalizados, tabela de texturização. Não, gente, sério, tá muito, muito, muito legal. E, tchê-tchê-tchê-tchê, é só até o dia 19 de junho, né? É só até a quarta-feira. Então, você tem que correr, porque depois você não vai ter mais acesso a esse conteúdo. O valor é R$29,00. Depois dessa data, né? Depois do dia 19, você somente vai conseguir adquirir o e-book. E ele vai custar R$49,00. Ou seja, menina, não perde tempo. Corre, porque como eu falei, né? Tudo que você precisa saber, você pode aproveitar pra presentear, né? Alguma amiga que tá em transição. Fica a dica aí. O conteúdo tá realmente maravilhoso. Estou aplicando a base. Apliquei essa da quem disse Berenice. Que ela é bem assim, um tonzinho da minha pele. E aí, gente, a questão da maquiagem, né? Eu tô fazendo aqui o meu arrumas comigo, mas vai muito do seu gosto, né? Eu sempre comento o quanto a maquiagem me ajudou na minha transição capilar. Porque muitas vezes, quando a gente tá ali passando por esse processo de autoaceitação, eu sei que na maioria das vezes a transição capilar é esse processo. Pra algumas pessoas não, mas pra maioria sim. Esse processo de autoaceitação e tal. A gente vem achando, assim, na nossa cabeça, que a gente é só um cabelo. Por isso que muitas vezes, quando, sei lá, o nosso cabelo acordou, não tá legal. Ou quando alguém faz uma crítica sobre o nosso cabelo, a gente se abala tão facilmente. Porque a gente começa a se olhar só como um cabelo. Como se a única coisa que importasse a gente fosse o nosso cabelo. E não é, né? E a gente sabe que a transição capilar vai muito além disso. Vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose. E aí a gente se abala muito facilmente, né? Se você acordou num dia e o seu cabelo não tá legal, todo o seu dia já não presta mais, sabe? Então a maquiagem na transição me ajudou muito. Nesse processo, assim, de ver que eu não sou só um cabelo. Se um dia eu acordasse e meu cabelo tivesse ali num bad hair day, sei lá, eu dava um jeito. Inventava um penteado, fazia uma maquiagem. E é isso que a gente vai fazer aqui, sabe? Não é pra você tirar a sua insegurança com o seu cabelo e colocar na pele. Tipo, ai, agora eu só me sinto bonita se eu tiver com maquiagem. Não, gente, não tem nada a ver com isso. A questão é que às vezes você acorda ali e o seu cabelo não tá do jeito que você queria. E a maquiagem te ajuda, né? A dar esse up. Te ajuda a entender que você vai muito além do seu cabelo, entendeu? Que tem outras coisas em você que você pode arrumar ali, né? Que você pode se cuidar. Colocar um acessório, colocar uma roupa que você gosta. Por isso que eu sempre falo disso, porque foi algo que me ajudou muito e que eu percebo que ajuda muito outras meninas, sabe? Então, entendam que não é pra você se amar só quando você tiver com maquiagem. Não tem nada a ver com isso. É só a questão de você começar a praticar isso, né? De entender que você não é só um cabelo. Usando aqui um pincelzinho, dando batidinhas pra esfumar esse corretivo. Eu vou fazer uma maquiagem, tipo assim. Eu sei que vocês amam make mais básico. Eu vou fazer algumas coisas aqui diferentes, mas vocês vão ver que combina com várias cores de batom. Olha só, não sei se eu mostrei pra vocês, né, como que fica o meu cabelo. Gente, sério, eu tô sentindo uma nostalgia, como se eu estivesse na transição de novo. Que algumas partes já estão, tipo, querendo cachear de novo, mas enfim. Vou usar aqui esse pó da Vult, que é um pó finalizador matificante. E eu vou concentrar ele aqui na região dos olhos. E ainda sobre o força na transição capilar, gente, eu quero muito ver vocês aí no nosso clube, né? Ver vocês adquirindo esses materiais. Porque eu fico pensando, nossa, quando eu tava em transição, se eu tivesse acesso a um conteúdo assim, Ia ser muito inspirador, sabe? Ia ser muito motivador. Então, eu realmente quero que... Sério, todo mundo corra e compre. Porque, como eu falei, né, vai ser só até o dia 19. Então, depois não vai ter, gente. Não vai ter. E vai ter o e-book e ele vai custar mais caro. Então, corre, aproveita. Manda também pras suas amigas, enfim. Eu estou ficando linda, gente. Calma que vai dar certo, viu? Eu sei que agora isso tá parecendo que não tá funcionando muito bem. Que tá parecendo que, tipo assim, poxa, Ana, você quer ajudar a gente? Você quer levantar a nossa autoestima? Mas parece que não tá funcionando. Mas calma lá que vai dar certo. Maquiagem é assim, gente. Primeiro fica estranho, mas depois dá tudo certo. Como eu falei, você pode fazer a maquiagem que você gosta, né? O importante é você se sentir, né? Bem, você se sentir mais bonita. Até mesmo pra você ter esse processo da maquiagem. Muitas meninas falam que o processo da maquiagem, enquanto você tá se maquiando, é algo que motiva muito. E isso é realmente verdade, assim. Porque quando você tá aqui fazendo esse ato, né? De se arrumar, de olhar no espelho, de se cuidar, né? Passar um batom que você gosta, usar uma roupa que você gosta. Você tá parando um pouco e olhando pra você, né? E fazendo algo por você ali, se cuidando. Eu penso muito nisso também, que às vezes é tão legal a gente se arrumar. Até mesmo pra quem tá ali do nosso lado, convivendo com a gente. Um gesto também de carinho, né? De cuidado, enfim. Então quando você tira esse momento pra você se cuidar ali, algo dentro de você entende que, opa, peraí, eu tô tirando um tempinho aqui pra olhar pra mim, né? Eu tô aqui me olhando no espelho, eu tô me arrumando, eu tô me organizando. E as coisas dentro de você, muitas vezes, vão se organizando também. Vou pegar aqui um contorno. Gente, esse aqui era um contorno da Goshi, que tipo assim, já está destruído. Enfim, já caiu a tampa, já acabou tudo. Mas enfim, eu ainda gosto dele. É claro que não muda tudo, né? Eu sempre falo que na transição é uma ótima oportunidade pra você ser mais paciente, cultivar crescimento interior mesmo, passar por um processo de adquirir virtudes pra te ajudar naquelas coisas que você quer melhorar, enfim. A transição capilar pode ser uma ótima oportunidade pra isso, óbvio. Você tem que juntar tudo aí, todas essas coisas, né? Tanto o exterior quanto o interior. Porque isso com certeza vai te fazer bem, vai te fazer crescer. Então eu não quero dizer que também você vai olhar só pro seu exterior e começar a se preocupar com a sua aparência, a ficar escrava disso. Mas é muito pelo contrário, a lógica é muito pelo contrário, né? Quando você começa a se olhar como um todo, você vê que, né? É só a sua aparência, é só uma casca aqui, né? E aí a sua motivação pra se cuidar, né? Pra, sei lá, fazer um penteado, pra fazer uma maquiagem, vai ser muito além disso, né? Não vai ter nada a ver com uma escravidão, enfim. Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas. Como de costume, gente, foi engraçado, né? A sobrancelha sem corrigir a sombra, assim. Não sei o que que me deu, acho que eu tinha esquecido da sobrancelha. Agora eu venho aqui com o corretivo mais escuro. Vocês sabem que é o que eu gosto de corrigir a sobrancelha. Às vezes eu uso sombra, às vezes eu uso lápis, mas no geral eu estou amando o corretivo. Aí, agora eu tô sem saber direito o que eu faço aqui no olho, mas... Enfim, vou pegar essa paletinha aqui, ó. Aloha, dessa marca MyKai. Chegou aqui pra mim tem um tempo, mas eu ainda não usei. Vou testar aqui junto com vocês. Vou pegar esse tom aqui, ó. Vou pegar com os dedos mesmo. Vou aplicar mais aqui, assim, no canto. Gente, eu uso muito sombra em tons de marrom, nesse tom mais quente, porque eu sinto que é o tom que dá certo pra mim, assim. É o tom que eu gosto, que eu... Enfim, que eu sinto que harmoniza, assim, com o meu rosto, com a cor do meu cabelo. Mas isso daí vai de vocês, né? Você vai descobrir a cor que você mais gosta. E isso na transição também é muito legal, né? Você descobrir uma cor de batom que você gosta, descobrir uma cor de sombra que você gosta, que você acha que realça aí de sua beleza. Enfim, você descobre. Vai descobrindo uma cor que você gosta, que isso faz muita diferença também, sabe? E aí você vai testando e vai vendo o que você gosta, assim, sabe? Só não pode fazer igual eu aqui, minha amiga, que eu porrei tudo, deixei só pra virar ali. E aí eu vou pegar esse delineador aqui e vou fazer só um tracinho, assim, mais no finalzinho, sabe? Não puxei gatinho, só fiz um traço assim mesmo. O delineador é muito bom, gente, muito pretinho. Muito fácil de aplicar e não é duro demais, sabe? Tem uma textura, assim, que desliza super bem. Vou pegar esse marrom aqui mais escuro, ó, da paleta e um pincelzinho assim, pequenininho, e vou esfumar, gente, ó, o delineado aqui. Dou uma puxadinha só aqui, assim, ó, com marrom mesmo, sabe? Hum, gostei desse, olha, gente. Gente, é muito fácil, façam isso. Hum, gostei. Curti, curti. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha, que legal, agora eu não consigo fazer do outro lado. E aí, como é que faz? E aí, como é que faz, né, Vígia? Peraí, gente. Não, sério, vai dar certo, calmem lá. Aí eu vou pegar um pouco desse marrom aqui mais clarinho e vou vir com ele assim, ó, só pra criar mais um degradê aqui. Olha, gente, igualzinho não ficou, mas quem disse que eu queria, né, que ficasse dentro? Gente, tá ótimo assim. Não, mas eu gostei, gente, achei que ficou bem legal o olho. Agora, o que eu vou fazer é, vou aplicar a máscara de cílios, vou usar essa daqui da Mari Maria. Vou aplicar com muita calma pra não borrar os olhos. Vocês sabem que eu sempre bordo. Olha aí a diferença, gente. Gostei. A máscara de cílios, né, ou o cílio postiço, dá um tchan na maquiagem, que vocês não fazem ideia. Então fica a dica aí na transição. Às vezes você não vai ter muito tempo de fazer, né, uma make ali, assim, tal. Mas eu amo máscara de cílios. No meu dia a dia, eu acho que se não der o tempo de fazer o olho, nem nada, né, é o olho mais, assim, com mais sombra e tal. Geralmente eu faço pra algum evento, alguma ocasião especial, assim, algo mais específico. Mas dia a dia, normalmente, é só um marronzinho no côncavo e máscara de cílios. Eu amo, amo muito. Eu usava muito essa maquiagem, assim, na minha transição. Uau, gente, essa máscara de cílios é show, hein? Olhem isso. Que chan que deu no olho. Ela é bem pretinha e os cílios ficam grandes, assim, e bem curvadinhos, tá vendo? Só tem que tomar cuidado pra não empelotar, assim, porque ela é dessas, assim, bem pretinhas, sabe? Que dão mais volume. Eu amo. Só que aí eu tenho que tomar cuidado pra não empelotar os cílios, porque eu vou me empolgando. Enfim, agora eu vou aplicar o batom. Eu vou usar esse daqui, da Arela, que é a cor 08. É um vermelho meio vinho. Quer dizer, por que eu tô aplicando batom agora, gente? Ainda nem terminei a pele? Calma lá, daqui a pouco eu passo. Tô doida. Batom normalmente é o último, né? Deixa eu concluir aqui a pele. Estou louca. Vou pegar aqui essa paleta da Ruby Rose, que eu usei o corretivo pra fazer a sobrancelha, e vou usar esse tom aqui pra contornar. Nossa, o contorno também, né? Dá outro tchan. Lush, vou usar esse rosinha aqui da Dylos, que é bem pigmentado. Tem que tomar cuidado pra não ficar uma chinelada. Hoje não dá pra ver, mas foi muito... Hum, vou fazer uma coisa aqui no olho, que é uma coisinha um pouco diferente. Pera aí. Seguinte, eu vou pegar esse brilhinho aqui, tipo um pigmento da Intense, né? De Boticário. E vou... Ai, é muito lindo esse brilho. Nossa! Uh, ele caiu todo. Caiu todo aqui. Aí eu pego ele aqui assim, ó. Coloco aqui no pincel. Pego o sprayzinho fixador. Passo aqui, nem sei se vai dar certo, hein? Mas vamos lá. E venho com ele aqui assim, ó. Hum! Bem assim, no cantinho da lágrima mesmo, sabe? Só pra dar um charme. Gente, eu fazia muito isso na minha transição. Agora é que me deu uma nostalgia mesmo. Porque eu tava muito nessa fase de iluminar o cantinho assim da lágrima. Muito minha transição isso aqui. Nossa, esse brilho é muito lindo, né, gente? Venho aqui com esse pincelzinho de varrer. E vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Iluminador. Vou usar esse aqui da Mari Maria também. Esse aqui é a cor Luna. Você tá doido, gente? O negócio é muito pigmentado. Pera aí que eu coloquei demais. Mas é só espalhar. Uau, que brilho lindo. Nariz. Aqui também. Abaixo da sobrancelha. Eu amo iluminar abaixo da sobrancelha. Agora sim. Vamos pro batom, né? Que aquela hora eu me empolguei. Opa, acho que eu morrei. Spray fixador pra finalizar a make. Pronto. Agora, finalmente, vamos pro cabelo? Vamos. E é o seguinte. O que eu vou fazer aqui é um penteado, né? Só que eu não vou revitalizar o cabelo. Eu não vou amassar porque senão meu cabelo vai cachear. Porque eu não estou em transição capilar. Então não vai ter revitalização aqui, né? Claro. Então eu vou fazer o penteado aqui junto com vocês. Um penteado pra ninguém saber que você está em transição. Tá, minha amiga? Gente, sério. Eu tô muito parecendo que eu tô em transição, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar aplicando gel de babosa mais aqui na raiz. E aí você pode usar, né? O que você preferir. Se você prefere usar um creme de pentear. Se você prefere usar uma gelatina. Enfim, você vai no produtinho que você sente que mais te dá fixação na raiz. Quando você vai fazer penteado, sabe? Aí eu venho aqui, ó. Como vocês podem ver. Pontas esticadas. E agora? Não vou fazer puff. Vou fazer aquele coque que salva na transição. Dei uma volta no rabicó. Aí eu vou dar mais outra volta aqui. E pronto. Parei aqui. Eu sei que o meu ainda nem tá tão esticado. Mas muitas meninas que estão em transição. Quando fazem esse coque. Sentem que as pontas aqui ficam muito, muito, muito esticadas. E agora é que veio o truque. É o seguinte. Pegando aqui o grampo. E aí eu vou, tipo. Em vez de só esconder aqui. Eu vou fazendo, tipo, uns puxadinhos. Assim, ó. Sabe? Ó. Dei uma fofadinha, assim, na mecha. Dá um volume a mais, sabe? E esconde essa mecha. Pronto. Agora, deixa eu ver se eu ponho um acessório. Hum. Gente, eu tô viciada nesse acessório aqui. Socorro. Tá usando muito. Eu não sei se já saiu aqui no canal um vídeo com penteados usando essa tiarinha aqui que tá super na moda. Só que antes de colocar o acessório, eu vou fazer um baby hair. Vou pegar aqui a gelatina de transição capilar da Tô de Cacho, que ela dá muita fixação. Baby hair dura o dia inteiro. Eu amo baby hair, mas isso também é algo muito, assim, muito pessoal, né? Tem gente que não gosta, mas se você gosta, pode ser um super aliado aí na transição pra dar um charme a mais nos seus penteados. E outra coisa, esse coque aqui, eu fiz ele bem puxadinho, né? E tal. Mas você pode fazer ele mais despojado também, se você quiser, sabe? Sem aplicar o produto aqui, né? Pra dar esse efeito mais grudadinho, que eu gosto. Mas aí, se você preferir algo mais despojado também, fica bem legal. Aí, agora sim, eu coloco a tiarinha. Agora, vamos pros acessórios. Vou colocar esse brinco aqui dourado. Que não é tão grande, né? Assim, ele é uma argolinha média. Porque é uma argola muito grande. Como eu já tô com um arquinho, eu acho que pode ficar demais, sabe? Agora, eu vou me trocar, colocar um look e já volto. Voltei, coloquei essa blusa aqui. E eu tirei a tiarinha, porque assim, eu amei essa tiarinha com esse coque. Mas eu achei que ficou combinadinho, assim, até demais, sabe? Com o batom. Então, eu preferi colocar esse aqui, ó. Que é tipo um lencinho que já vem prontinho. Você não precisa amarrar nem nada. É só colocar aqui. Tá pronto, ele vem com o elástico aqui atrás. E esses acessórios, ó, principalmente pra você que tá em transição, Você pode comprar, né, nessas lojinhas baratinhas do centro da cidade. E o Naí sempre tem, eu sempre encontro, né? Então, você pode fazer um tour aí na sua cidade, nessas lojas mais baratinhas. Que com certeza você vai encontrar vários acessórios. E tô pronta! E foi esse o nosso Arruma-se Comigo. Espero muito que vocês tenham gostado. E você aí que tá em transição, espero que você tenha se inspirado. E até mesmo quem não tá em transição, né? Acho que a dica aqui, principalmente da maquiagem, vale pra todo mundo. Vou deixar o link aqui na descrição do meu material digital. Força na transição capilar pra vocês adquirirem. Lembrando que é só até dia 19, quarta-feira. Então, corre! Porque tá incrível! E eu quero muito ver vocês participando. Aproveitando o e-book, as lives. Porque tá tudo incrível e super completo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON